E aí pessoal, tudo de boa? Caguinha falando aqui galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de guio aqui do canal, beleza? Bom, esse vídeo aqui eu quero comentar um pouquinho dos Salamangrates pra gente, né? Ele é um deck que chegou, o estrutura dele chegaram agora dia 15 e eles já estão assim, dominando. Eu já quero, eu quero falar algumas coisas pra vocês do porquê que esse deck é tão bom. E também, se eu não tô enganado, vai rolar o ICS nesse fim de semana agora ou é o fim de semana que vem. E é o primeiro ICS com Salamangrate full power do jeito que ele tá. Cara, o deck é muito bom, muito bom mesmo. Ele tem um poder de recover muito alto, ele tem um controle de campo muito forte, principalmente porque eles tem uma counter que é buscável. Eu sempre falo pra vocês que counter trap é buscável pela inguina do deck, é uma coisa meio absurda. E não bastasse nisso, eles tem uma spell que busca qualquer Salamangrate e ela é kick play. Então, cara, é insano, é insano. O deck tem muita carta boa. E bom, lembrando que o download dessa lista aqui tá na descrição do vídeo, guys. Essa lista aqui ela é bem padrãozinha mesmo, não tem nada assim, meu Deus, demais, não. Eu tô vendo que muita gente, eu já vou comentar isso agora que eu não esqueci. Eu tô vendo que muita gente, pessoal, tá se utilizando da inguina dos artefatos pra poder usar o Seer e a Sentam no Salamangrate. Além disso, além de usar essa inguina dos artefatos, tem gente usando a Trap Hole, né? A Trap Hole dos Trap Tricks, que você vai banir uma Sentam, vai aceitar uma Sentam e vai poder ativar ela. Qual que é o nome da carta? Peraí, gente. Eu não tô achando ela aqui. Não, eu não sei o nome dela. Alguma coisa é Trap Tricks. Acho que é Trap Tricks, alguma coisa. Ah, é ou não. Cadê o nome? Cadê ela? Aí, gente. Cadê? Aqui, ó. Essa daqui é a Trap Trick, que você bane uma Normal Trap do seu deck e aí você pode setar uma direto do seu deck e ela pode ser ativada durante esse turno. Só que você só pode ativar uma Trap depois que essa carta é resolvida. Isso, ele meio que entra em conflito com as cartas, por exemplo, com a Trap Counter do Sound of Great, ou então a Rage, mas você vai trazer o Sith. E o Sith tem o efeito de quando ele é invocado, você não deixa o seu oponente usar o extra deck. Isso é insano contra o Thunder Dragon. Mas, assim, é insano num nível que vocês não acreditam. Principalmente porque o Thunder Dragon agora tá usando a build com os Guard Dragons. É a melhor build, eles estão utilizando ou a build com o Guard Dragon ou com os Phantom Might. No caso, as duas pra mim são muito boas, mas com o Guard Dragon ela é melhor. E aí o pessoal tá usando desse tipo de Trap pra poder lidar com o Thunder Dragon. Quem quiser colocar o Sith e o Sankton no main ou no side deck, dá pra pôr, tá? O Salomon Great, guys, eu acho que ele tem uma vantagem. É, que é uma vantagem que eu costumo falar que o Skystriker tem. Só que o Salomon Great tem uma melhor. Porque ele precisa de pouca carta demais, é, muita pouca carta. A quantidade de Hunt Trap que você pode ter nesse deck. E você precisa de pouca carta pra você começar a fazer os seus combos, porque as cartas que envolvem os seus combos mesmo, elas estão no extra deck, cara. Então, você precisa de pouca carta demais. Eles tem carta de busca, eles tem counter, eles tem carta de destroy. Gente, a quantidade de Hunt Trap que eu pude colocar no deck, ó. Ash, Draw, Calibur the Grave, entre aspas, pode ser uma Hunt Trap, assim como ela é uma defesa de Hunt Trap. E três Infinity Pernas, cara. E ainda assim eu consegui colocar a InGuinness e Salomon Great que eu recomendo. É, essa daqui, ó, eu recomendo. Três Laser Bug, um do Falcon, três do Fox, um do Flow, dois da Gazel, desculpa, três do Gazel, que é a melhor carta do deck. Um Jaguar e três do Speed, beleza? Essa aqui é a InGuinness e Salomon Great que eu acho obrigatório, beleza? O Jaguar, ó, desculpa, o Flow tem algumas pessoas que usa e outras não. Eu, no caso, eu gosto do Flow. Eu coloquei Drogelock Birds também, que é a terceira Hunt Trap, né? Esse deck, ele assassina o Skystrike no nível 5, vocês não acreditam. Principalmente porque tem Drogelock Birds no main deck. Cara, mano, esse deck, ele é muito bom. Ele é muito bom, principalmente porque, como eu disse, ele precisa de pouca carta pra você poder combar. E segundo que, cara, as InGuinness e Trap deixam o deck muito mais forte quanto os outros decks. A Mihomet de Salomon Great também, ela é interessante. Ela não é, meu Deus, que Mihomet de Cabulosa, não, mas ela é bem legal. Uma carta que eu vejo que o pessoal não tá usando é a Fusion of Fire, né? Ela é tratada como um Salomon Great card, que é a spell deles que deixa você invocar o Quimera. Eu gosto dessa carta porque é aquele tipo de carta que, quando você puxa, quando você precisa dela, se você dá ela, você ganha o jogo. O jogo vai estar perdido, mas se você dá ela, você vai ganhar o jogo. O Quimera é uma carta extremamente abertura. Eu gosto, eu precisei de um espaço no meu deck e um espaço no meu deck pra colocar a Fusion of Fire pra mim. Tá tudo bem, eu gosto. É como eu disse, gente, o legal do Salomon Great também é os tipos de build que tá saindo, sabe? Tem build que usa a Fusion of Fire, tem build que tá usando os artefatos, tem build que usa o Fantastic One Dragon, Então, quantas mais, como mais uma Handtrap, e aí tipo, usa 12 Handtrap, usa 3 dele aqui. Inclusive, a build que pegou em primeiro lugar no ARG, ela, cara, a build é Salomon Great Handtrap. O cara tem 3 Veily, 3 Ash, 3 Royal Oak Bird, 3 do Fantastic All, enfim. É uma carta que eu vejo que o pessoal, às vezes usa, às vezes não, mas eu acho que é meio obrigatório você usar a Calibre de Grave. Essa carta que é muito boa, tanto pra defender de Handtrap, quanto pra parar combos. Por exemplo, a Calibre de Grave, ela consegue parar muita coisa, muita coisa mesmo. Por exemplo, ela consegue parar o efeito da Raid, ela consegue parar o próprio Salomon Great, ela consegue parar algumas coisas do Thunder Dragon. Então, a Calibre de Grave, ela pode ser usada como defesa, ao mesmo tempo que ela pode ser usada como ataque. Eu gosto dessa carta bastante. O Salomon Great, ele te deixa ter espaço pra jogar com essas cartas, isso é muito forte, muito forte mesmo. Além disso, pessoal, vocês podem ver que ainda tem espaço pra você colocar aqui só lá no Fudigman, e 3 só lá no Striker, né, que eu preferi, em vez de colocar o Atifato. Se você quiser jogar com o Atifato, você tira as 3 Striker, a Fudigman te coloca 3 Sanct, então 1 5. Beleza? Você pode fazer isso também. Eu vejo algumas pessoas usando Desiris, mas, enfim, guys, esse deck, ele é muito bom. Ele não é, eu não sei, eu não acho que ele vai ser Tire Zero, tipo, insano, porque os outros decks conseguem jogar contra ele, sim. Mas, guys, é muito bom, ele é barato, tem isso também, ele é um deck relativamente barato, que ele vem no futuro. Claro que tem algumas cartas que são caras, né, por exemplo, o Fudigman de Perna, isso é um absurdo. Tanto que muita gente joga o Conveller, porque não tem dinheiro pra comprar o Fudigman de Perna, que eu entendo. Mas, guys, o deck é muito bom. Sério, vale a festa. Os combos não são difíceis, é bem tranquilo de fazer. Se você colocar no YouTube aí, digitar aí rapidinho, assim, você vai ver os combos. E, assim, é bem básico, guys. Você vai invocar um Cybers, vai tributar ele, invocar o Velx, o Velx busca o Campo. O Campo, você só precisa de uma cópia dele, tá? E o Campo vai te permitir você usar o segundo efeito do Salomon Great Wolf e do Salomon Great Retailer. Qual que é o efeito do Wolf? Quando ele é invocado como Link usando o Salomon Great Wolf como material, você pode buscar uma Spell Trap Salomon Great do seu cemitério. E isso envolve a Gazelle, guys. A Gazelle, ela é a Starter Deck. Ela é Starter Open, né. Ela é boa demais pra você poder começar a jogar o Wolf. E o bacana é que a Gazelle, ela é buscável de várias maneiras, tá? Tem como você buscar ela, dependendo do foco, você pode buscar ela, se você tiver sorte. A Ladybug, ela busca a Gazelle. A Salomon Great Circle busca a Gazelle. Então, tem muitas maneiras de você ter acesso a Gazelle, que é dela, que começa as suas jogadas mesmo. Você vai usar ela pra poder usar o efeito dela, pra poder mandar a Salomon Great roar. E aí, quando você invocar um Salomon Great usando o próprio Salomon Great como material, graças ao efeito do campo, você vai poder ativar o efeito da Salomon Great roar. E você vai setar ela do cemitério pro seu campo, beleza? Isso é muito bom, muito bom mesmo. Sem falar que você pode também dar um jeito de ter a Rage. Cara, é muito bom. Esse deck, ele tem um Recover muito alto também. O Wolf, ele recicla muito do cemitério. Isso é forte. O Salomon Great, ele tem presença de campo, tá? Ele consegue controlar bem o campo. Vocês podem ver que tem muita crepe, muita gente crepe. E ele também, ele consegue atacar bem. Ele consegue bater forte. Porque os bichos têm ataque forte. Eles têm acesso a um Mirage Stellion, que além de invocar um Salomon Great do deck, quando ele é usado pra link material, você pode selecionar um monstro no campo e retornar pra mão. Ele dá alvo, mas só dele não destruir, ele já lida com o Colossus. Isso é muito bom. Outra coisa, eu coloquei aqui os três links que eu considero importante, que é o Unicorn, a Fênix e o Borreload Dragon. Eu vejo algumas pessoas usando os Stalkers pra dar Reborn e tal, mas eu não acho necessário. Então, enfim, como eu disse, você pode montar o deck do jeito que você quiser. O Salomon Great, ele tem essa versatividade. Inclusive, guys, muita gente tá até colocando a Twin Twister no main deck. Porque a Twin Twister, ela é boa contra tudo. Ela só não é boa contra Thunder Dragon. E eu acho melhor a Call of the Battle of the Brave, porque assim, ela pega todos os decks do que a Twin Twister, que vai ser horrível se você estiver jogando contra a Thunder Dragon, que ainda é um deck que se tá fazendo presente sim, guys. A Thunder Dragon ainda tá aí. Por isso, eu acho que a Twin Twister, ela não vai pro main deck agora. Mas também, se você quiser colocar ela no main deck, fica à vontade, guys. Enquanto que você não mexa na engine de Salomon Great, o resto fica à vontade, beleza? Como eu disse, a Twin Twister, ela é opcional, né? No caso, eu gosto, eu gosto de ter acesso a essa carta. Então, principalmente porque ela é buscável, isso é muito bom. E do nada, mano, do nada, ela é uma carta assim que pode explodir, tá ligado? Ela não dá alvo. Então, tipo, você pode... E detalhe, você pode usar Link no campo dos seus oponentes. Então, ela é insana na Minhomet. Ela é muito boa. Cara, ela é insana na Minhomet. Ela deixa a Minhomet cabulosa. Que é pra quem tem, né? Porque muitos jogadores de Salomon Great não estão usando ela. Eu acho um pouco bobo... Na verdade, eu entendo o jogador que não quer usar ela. Mas, assim, na minha opinião, um espacinho no seu extra deck, um espacinho no seu... Nem deck, nem que você jogue com 41 cartas com o Krug of Fire, é bacana, guys. Guys, eu gostei demais. Esse deck é muito bom. Porque o Caio vai continuar jogando do quê? O Caio vai continuar jogando do Thunder Dragon. Mas, Salomon Great é excelente, excelente mesmo. Eu, porque eu tenho um amor muito grande pelo Thunder Dragon, né? E, velho, só eu digo uma coisa pra vocês. Prepara. Prepara, porque esse deck aqui, ele vai dominar o TCG sem dúvida. Alguma. Ele tá amassando o Sky Striker. Vocês podem ver que ele tem muita vantagem contra o Sky Striker. Quanto ao Thunder Dragon, ele é relativamente bom. Ele é decente também contra o Sub-Terro. Eu gosto de o Sub-Terro. Altergeist também, ele consegue fazer algumas coisas. Ele é bom contra todos os decks, na minha opinião. Assim, ele consegue lidar contra todos os decks, beleza? Como eu disse, pós-game 2, né? Pós-side aí que você consegue colocar o que você quiser. Isso é pra colocar de nós. Ele tá com o Altergeist. Twin Twists. David Mett. Imperial Order. O Revealoo, né? O Warlords, que é essa cara que se tornou muito boa contra o Thunder Dragon, né? Porque agora ele é o Undangered. Ele é o não sei o quê. Então, assim... É uma carta boa contra o Thunder Dragon. Quando o Sub-Terro Dragon também, ela é uma carta boa. E, enfim, gente. Eu vou ficando por aqui. Realmente, eu não tinha muito que fazer um vídeo de uma hora pra falar do Sub-Terro. O meu Deus aqui pra vocês. Porque o que eu queria mais falar é sobre isso. É sobre o impacto que esse deck vai ter do TCG. E pra mim vai ter um impacto. Gente, esse deck é muito bom. Ele não é muito caro. Eu já tô vendo vários jogadores bons usando ele. Inclusive, no Duelink Book. O Duelink Book tem vários jogadores usando esse deck. Porque ele é muito bom. Ele é muito versátil. Ele busca tudo. Ele dá special. Ele tem Trap Counter que nega tudo. A Trap Counter deles. Ela nega absolutamente tudo. Ela só não nega Sumo, mas ela nega Efeito, Spell e Trap. E é Counter. E é Counter buscável ainda, guys. Isso é muito forte. Ela não tem custo nenhum. Esse tipo de event só ativa ela. Você tem que controlar um Salamon Great Link, né? Pra ativar ela, na verdade. É, mas enfim. Isso não é... Isso é um custo que não te prejudica. No sentido que você não vai tributar um monstro. Você não vai descartar uma carta. Coisa assim. Não tem isso. Isso é muito bom. Muito bom mesmo. Eles tem uma Ikra's Attack ainda. Que é a Rage. Que ela consegue destruir até 3 cartas. Que é totalmente absurda. A Rage, ela... Ela não tá ajeta, tá? Ela não tá ajeta a carta que ela vai destruir. E... No segundo efeito dela, ela não tá ajeta a carta. Então, tipo, se ela só destrói. Se você tiver um Link 2, um Link 3, você destrói 2 ou 3 cartas. Você precisa ser insano. Insano mesmo. E como eu disse, elas são recicláveis. Porque o Wolf pode ficar buscando elas no cimitério. Cara, é sem dúvida o Wolf que faz esse deck rolar. Enfim, gente. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, por favor, não deixe seu like. Eu vou deixar dois links aqui na descrição do vídeo. Onde vocês podem ver mais várias links de Salamon Great. Pra você poder escolher aí qual é a melhor pra você para o seu torneio. Vamos supor que o seu torneio tá lotado de Thunder Dragon. Mas assim, explodiu o Thunder Dragon. No caso, seria melhor você jogar com a engine artefato. Por quê? Porque o Cif mata o Thunder Dragon. Isso é uma coisa que vale a pena mencionar. Agora, vamos supor que o seu torneio tá lotado de subterros, altergast, pouquinho, Space Strike e bem pouquinho de Thunder Dragon. Aí, galera, já é melhor você já colocar uma turnip em seu anime deck. Aí, sabe? É o que o Paulo PRJ fala. No caso, quem joga real-life. Quem não joga pra jogar antes de se divertir online mesmo. Quem quer jogar pra torneio e tal. Claro que você se diverte no torneio. Você tem que fazer o deck pro torneio. Por exemplo, o deck desse torneio que tinha o Cif. O Cif como main deck. Por quê? Porque o torneio tava lotado de Thunder Dragon e lotado de Salon Great. E o Cif, né? O artefato, ele mata esses decks. Ele entra e ele vai travar o turno do componente. E aí, no seu turno, você volta e bate. Então, isso é muito forte. Mas depende muito do deck que você tá contra. Eu vou até colocar no side deck aqui, ó. Pro pessoal lembrar dessa sugestão. Eu vou tirar o fantasma. Eu não gosto dessa carta. Eu não gosto dessa carta. Pra mesmo. Eu vou tirar aqui. Eu tenho que tirar quatro cartas. Eu vou tirar aqui. Rivalry. E uma alienate. Beleza. Só pra deixar aqui. Pra não esquecer. Que existe essa possibilidade. Dependendo de qual deck. Como que tá o seu meta-cloud. Por exemplo. Igual eu falei. Lotado de Thunder Dragon. Match. Outerfato CA. Lotado de Sky Strike. Alter Guide. Subterra. Tudo isso. Numa index. Não tem essa duas vezes. O Salon Great pode ter essa versatilidade. Ele consegue jogar com essas cartas. Isso é muito bom. Muito bom mesmo. Isso é o que torna o deck. Muito poderoso. Então é isso pessoal. Muito obrigado. E valeu.